Olha como esse macete de VASPAN e SIPA ajuda você. Se eu tiver uma palavra variável mais uma palavra invariável, duas palavras variáveis, elas vão variar normalmente. Por exemplo, quarta-feira indica a quantidade. Quarta-feira pertence à classe dos numerais. Quarta, né? Quarta é um numeral e feira é um substantivo. Então, qual é o plural de quarta-feira? Quartas-feiras. Porque quarta é um numeral e feira é um substantivo. Pronto. Resolvido o seu problema. Imagine que eu tenha agora aqui a palavra, por exemplo, amor, hífen, perfeito. São duas palavras. Amor é um substantivo. Perfeito é um adjetivo. Qual é o plural de amor perfeito, meus queridos aprovados? Qual é o plural? E aí? Fala pra mim. O plural é amores perfeitos. Amores perfeitos. Percebe? E aí eu estava hoje no supermercado fazendo compras e havia duas pessoas conversando na fila. Eu queria não ter ouvido, mas eu acabei ouvindo o que elas estavam conversando lá, sem querer, juro pra vocês. E uma disse pra outra assim, Ah, mulher, hoje é quarta-feira, mas eu estou menos cansada do que ontem. Deu uma dor no meu ouvido, eu mudei de caixa pra não continuar ouvindo aquela conversa. Não existe a palavra menos. Menos é um advérbio. E como é um advérbio, é uma palavra invariável. Então é sempre o quê? Sempre menos. Sempre menos. Menos. Menas. Não existe, pessoal. Certo? A mesma coisa. A pessoa diz assim, Rodrigo, eu estou meia cansada. Meia é se for a metade dela, porque o numeral varia. Então é, eu estou meio cansada. Mais ou menos cansada. É um advérbio. Não vai variar também. Então, saber a classe gramatical ajuda demais na variação, meus queridos aprovados. Agora, se eu disser chegaram, agora vou uma pergunta para vocês. A minha pergunta é, chegaram bastante alunos ou chegaram bastantes alunos? O que é que você me diz? Chegaram bastante alunos ou bastantes alunos? Vamos lá, Léo. Vamos lá, Rosineide. Me ajuda aí. Débora, Daisy? Edilson, David. E aí? Isso. A palavra bastante é sinônimo de muito. Então, se muito variar, você troca. Bastante também variará. Chegaram bastantes alunos. Chegaram muitos alunos. Então, não é um advérbio. Aqui vai acabar sendo um pronome indefinido.